Olá amigos da Elétrica e Cia, aqui quem fala é seu instrutor técnico, eu sou Alex Lima, estou aqui nesse vídeo, continuação aí do nosso curso de energia solar fotovoltaico gratuito, básico, legal? Hoje nós vamos estar falando sobre o controlador de carga, eu tenho aqui dois modelos, tem um outro ali também instalado, nós vamos apresentar aqui, vou explicar um pouco do funcionamento, isso aqui, esse treinamento é um treinamento bem superficial com as informações básicas, baseado na necessidade dos assinantes aqui do canal, do meu blog, pessoas que todo dia chegam perguntando informações básicas, então elaboramos esse treinamento, ok pessoal? Então agora nós vamos estar entendendo um pouquinho mais desse gerenciador de um sistema fotovoltaico off-grid, off-grid é o foco desse curso, legal? Controlador de carga, como o próprio nome já nos diz, ele é quem controla toda a carga que entra, que é lançado, que é jogado na nossa bateria. Você tem um banco de bateria aí, você tem os seus painéis que estão instalados no seu telhado, no seu quintal, no seu terraço, no sua laje, em qualquer lugar aí que você observou, viu qual era o melhor lugar, tem que fazer uma análise, lógico. E aí você vai ter que botar aquilo que for gerado lá no painel, que o painel gerar no sol, ele vai ter que ser lançado para a sua bateria, sua bateria é um acumulador, vai segurar a carga do painel. Mas nisso daí, nós temos que ter um sistema de proteção para as baterias, porque a bateria ela tem o seu limite, tem os seus regimes de carga, no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre as baterias, ela tem os seus regimes de carga, descarga e o controlador de carga, ele é o equipamento inteligente, ok? Que vai gerenciar, vai ficar monitorando a tensão da bateria, baseado nessa tensão, ele já está programado, ele tem um algoritmo, ele tem ali um sistema, ele tem ali um amplificador operacional, comparadores de tensão no seu circuito, que monitora e vê, olha, a bateria já chegou no máximo de carga, então nós temos que cortar a carga que está vindo do painel, se eu continuar colocando carga na bateria, essa bateria vai com o passar do tempo escangalhar, não pode colocar carga além do que a bateria suporta, se a bateria ela tem ali 60A, então o seu controlador de carga ele vai estar ali monitorando e entendendo qual é o momento de parar e de continuar carregando, então esse equipamento aqui, ele é um equipamento indispensável, ok? Existem vários modelos de controladores de carga, fabricantes, tipos, mas no entanto, anota isso num caderno, existem dois modelos à venda no mercado de controladores de carga de sistema solar, é o controlador de carga PWM, PWM é uma tecnologia que no caso é esse aqui, é esse azulzinho aqui, é um PWM, ok? E nós temos o controlador de carga MPPT, que é uma outra tecnologia, esse aqui está dizendo ser MPPT, mas porém eu já conheço ele, ele até tem um algoritmo de MPPT, mas não tem o hardware, ou seja, a parte eletrônica dele não é 100% MPPT, mas o algoritmo, o sistema, o software, vamos dizer assim, que está instalado aqui, é de um MPPT. Qual a diferença de um controlador de carga PWM para um MPPT? Vamos lá, vamos entender isso. O PWM, ele tem na sua tecnologia a capacidade de abrir o pulso, ou seja, ele fica ali monitorando, sempre que houver necessidade de eu ter uma tensão maior, ele vai abrir o pulso, aumentando a tensão, ou fechando o pulso, reduzindo a tensão, ele tem um controle automático de PWM, é um PWM que faz um ajuste da tensão para a necessidade da bateria, ok? Esse seria o PWM, já o MPPT, ele tem essa mesma tecnologia PWM, mas junto com esse mesmo sistema de ajuste do pulso, ele também tem a tecnologia MPPT, que é o rastreamento do ponto máximo da potência, ou seja, o MPPT geralmente são muito mais caro, porque ele aproveita totalmente a corrente que o painel está produzindo, que está sendo gerado. O PWM, ele tem esse recurso do ajuste da largura do pulso, mas ele, por exemplo, você botou o painel de 18 volts, encaixou nele aqui, nós vamos aprender a fazer essas ligações, e aí você tem que jogar isso para 12 volts, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 18 volts, simplesmente vai reduzir para 12, e aí essa redução de 18 para 12, você teve perdas. Já o MPPT, não, ele não vai fazer essa, ele vai fazer esse ajuste, essa redução ainda da tensão, mas sem simplesmente desperdiçar. Ele vai transformar aquilo tudo, vai rastrear o ponto máximo para que você possa aproveitar tudo que o painel está sendo gerado sem desperdiçar. E ele também, o MPPT, essa tecnologia MPPT, ele consegue, num dia nublado, ele consegue fazer, através dessa tecnologia, o aproveitamento máximo. Então, um controlador de carga MPPT é muito mais eficiente do que o controlador de carga PWM. Legal? Você vai notar isso quando você começar a procurar controladores de carga para o seu sistema. Você vai notar que os MPPTs são muito, muito, muito mais caros. Tem controlador de carga MPPT, outros modelos muito mais sofisticados, como é o caso do famoso Tracer. Ele custa, em média, 1.000, 1.200, se eu puder chegar até 1.600. Controlador de carga tem capacidade, tem potência, tem capacidade em amperagem. Então, para você instalar um controlador de carga, você tem que saber o quanto que o seu painel está mandando de amperagem para a sua bateria. Você tem que colocar um controlador de carga. Vamos supor que o seu conjunto de painéis gere aí 40A. Você tem que colocar um controlador de carga de pelo menos 50A. Tem que ter uma folga. Você não pode colocar... O painel está gerando 40A. Eu vou colocar, então, um controlador de carga de 40A. Não. Você vai colocar um controlador de carga com amperagem um pouco acima. Ou acima, o tanto que você puder. De colocar acima, você vai trabalhar com muito mais folga. Então, isso daí tem que ser calculado. Mais uma vez, eu repito. Deixa aí o izinho. Para você poder estar conhecendo o nosso curso completo. Para você aprender, justamente, a calcular e escolher a amperagem adequada para o seu sistema de energia solar off-grid. Ok, pessoal? Então, olha. Nós não temos muito mais mistério. Existem outras informações. Como, por exemplo, pode ligar dois controladores de cargas no mesmo sistema? Sim. Basta que você coloque um grupo de painel nesse e um grupo de painel nesse. E na saída da bateria aqui, você une em paralelo na bateria. Beleza? Posso colocar controlador de carga de fabricante diferente? Você até pode, mas nessa mesma condição. Fazendo o barramento. Separando a entrada. Os painéis que for para esse controlador aqui, tem que ser separado desse aqui. Um grupo de painel para cá e um grupo de painel para cá. E a saída você liga em paralelo para jogar nas baterias. Beleza? Ok? Gente, então assim, o principal é você saber das tecnologias PWM e MPPT. MPPT mais eficiente. Segundo, a capacidade de amperagem do seu controlador de carga, esse aqui é de 30, tem que ser sempre acima da capacidade do seu sistema. Ok, pessoal? E sempre você dê preferência, caso você tenha condição, sempre de comprar um MPPT, porque ele vai, de fato, suprir a sua necessidade. A capacidade vai gerenciar, ele vai controlar os regimes de carga, tá? A bateria, nós vamos aprender no próximo vídeo, tem regime de carga, você tem baterias, você tem que carregar as baterias num certo período de tempo, com uma certa determinada voltagem. E o controlador de carga MPPT, ele já vem com tudo isso programado, você só vai colocar ele e deixar ele trabalhar. Se você for colocar um PWM como esse, não vem esse recurso, então ele não vai carregar legal a sua bateria, os regimes, não vai respeitar os regimes de carga da sua bateria. Ele vai sim respeitar, tá? Ele vai respeitar a tensão que a bateria tem que trabalhar no máximo, que é 14.4 no máximo, quando ela estabiliza, mantém-se ali 13.7, 13.5. Ok, pessoal? Então, olha, o suficiente, tá? Para que os primeiros passos aí, o controlador de carga é o gerente do teu sistema. Você precisa, não abre mão, não coloque o painel direto na bateria, você vai chungalhar isso. Ok? Então, daqui a pouco, nós vamos estar aqui de novo, falando sobre as baterias. Beleza? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.